Olá queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro lições bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, a promessa de salvação. O textual está em João capítulo 5 verso 24 e está escrito assim, Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê que me enviou tem a vida eterna e não entrará na condenação, mas passou da morte para a vida. Verdade prática, a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João capítulo 3 versículos 14 a 21 e a nossa lição tem alguns objetivos. O primeiro, explicar bíblicamente a promessa da salvação. Segundo, mostrar a natureza da promessa da salvação. E terceiro, refletir a respeito da importância da promessa da salvação e a perseverança nela. A palavra-chave da nossa lição hoje é salvação. E nós vamos trabalhar esse tema. Para trabalhar esse tema juntamente conosco está aqui o presbítero Wellington, que é professor e superintendente da nossa EBD aqui no Tempo Central. Muito bem-vindo, professor Wellington, presbítero e também o professor Joás. Bom, Wellington, nós estamos diante de uma lição maravilhosa, um trimestre que estamos falando sobre as promessas de Deus. E hoje nós vamos trabalhar a promessa da salvação. Algo que já estava traçado por Deus na sua presciência antes da fundação do mundo. E é bom falar sobre esse tema, né? Com certeza, né? É o tema, a paz do Senhor, né? Primeiro, boa tarde a todos aqui que nos ouvem. É o tema central da Bíblia, né? É a salvação. E é por isso que nós cremos que Jesus morreu para nos dar essa salvação, né? Foi esse o motivo central para nos fazer chegar até Deus através dele. Professor Joás, quando nós falamos da promessa da salvação, a promessa já é algo que já tem um tempo, já foi anteriormente falado. Não é algo que surgiu agora, né? E quando se fala da salvação, isso implica que o homem pecou e que precisava de um Redentor. E esse Redentor já estava na presciência divina, nos planos divinos, muito antes da Terra ser formada. É bom a gente falar sobre isso, né? Isso. A gente precisa relembrar esses pontos porque, há algum tempo atrás, eram coisas óbvias, né? Para um cristão novo convertido na questão de salvação. Era algo claro, cada comunidade com seu ponto de vista, soteriológico, né? Mas era um ponto claro, né? Hoje tem tanta gente falando tanta coisa, né? E a internet dá acesso mais amplo às pessoas, né? A informação e a grande parte das informações não são tão boas, né? Então, há muita confusão nesse sentido. E é bom a gente, numa lição como essa, né? Estar lembrando essas coisas, né? A gente precisa de salvação, né? E a gente precisa de salvação de muita coisa. A gente precisa ser salvo de nós mesmos. A gente precisa ser salvo desse mundo de trevas, desse mundo mal. A gente precisa ser salvo da ira de Deus, né? A gente precisa de salvação. E essa salvação já foi prometida, né? Desde que a gente entrou nessa encrenca, né? Desde que a gente se envolveu em pecado, né? Essa salvação já foi prometida lá no jardim. Bom, você falou isso aqui. Nós estamos aqui teólogos na mesa, conversando sobre assuntos teológicos. Professor Elton, também professor Joás. E a gente está sempre falando do nosso curso Teologia e Bafec. E essa é uma das doutrinas importantes na coluna vertebral da teologia, que é a soteriologia, a doutrina da salvação. Professor Elton, quando a gente fala da salvação, é um dos temas mais importantes das páginas sagradas. E a gente precisa levar isso a sério, né? Com certeza. Eu vi, eu li algo parecido, que a Bíblia parece que tem em torno de 8.200 promessas, né? Mas de todas essas promessas que você tem ali, a salvação é a principal. Porque você, veja só, adianta ter prosperidade, saúde e não ter salvação, né? A sua alma vai estar desejosa de ter algo mais do que aquilo que é terreno. Então você junta, a gente conhece pessoas que juntam, 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 juntam e no final não vai levar nada, né? Então se a alma não estiver preparada para ser alcançada por essa salvação, o que adianta? Levantar cedo, comer o pão que penosamente ganhasse, e se você perder a sua salvação? Eu falei uma coisa outro dia, estava até conversando com a Milka, num daqueles momentos de meditação, né? Que a gente, quando passa por essa terra, às vezes passa juntando coisas, juntando coisas e passando por cima de pessoas, enfim, sem se preocupar com essa salvação. Quando você falece, nem a roupa que você vai ser enterrado você escolhe, né? Então é bom ter, é ótimo, mas ter a salvação e ter as outras coisas também, né? É importante, mas é preciso que a gente saiba que quando a gente encerrar o nosso ciclo aqui, a gente vai ter essa salvação que Jesus prometeu nos Escrituras, né? É bom lembrar que antes de ter, é bom ser, né? É bom ter coisas que isso é bom, e isso não é pecado ter, né, professor Joás? Mas é bom ser salvo por Jesus. Bom, vamos lá na nossa introdução, professor Joás, tem muita coisa boa aí. A salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. É exatamente isso o que nos mostra o Evangelho de João no capítulo 3, em que estudaremos a promessa da salvação, sua natureza e perseverança. Professor Joás, quando a gente fala desse tema tão, tão assim, central na Bíblia sobre a salvação, nós trabalhamos aqui essa doutrina, que eu vou falar mais uma vez, a soteriologia, e trabalhamos tudo que está ligado a esse tema. E a gente vê a conexão desse tema, salvação, de Gênesis a Apocalipse. Os 39 livros do Antigo Testamento, os 27 do Novo, os 40 autores bíblicos, tudo linka esse tema, salvação, em sua mensagem principal. É o foco, né? É a grande promessa, de todas essas oito mil promessas, a grande promessa é essa, de salvação. Nós estamos correndo um risco muito grande, nós estamos diante de uma ameaça terrível. Nós podemos morrer, estar para sempre distantes de Deus. Isso é a coisa mais terrível que pode acontecer com qualquer criatura. E, antes que isso aconteça, ele proveu os meios para que a gente se distanciasse dessa ameaça terrível, para que a gente se livrasse dessa calamidade terrível. Então, ele proveu salvação. Já estava tudo bem estabelecido no seu plano eterno, de que, ainda que a gente errasse, ainda que a gente estivesse vulnerável a essa ameaça terrível, ele teria disponível para nós o escape, o livramento, e é isso que a gente chama de salvação. Pastor Gilberto, professor Joás, a gente lembra de alguns pilares que a gente era ensinado. A primeira coisa que a gente dizia é que Jesus salva, cura, batiza e vai voltar. Então, a gente não pode perder nunca essa visão da salvação, porque tudo é construído em cima desses pilares. É o grande alicerce, né? É o alicerce. Sendo a pedra angular Cristo. Então, tudo está construído nele. Vamos lá, que o nosso tempo já vai passando com muita pressa, e é bom a gente trabalhar esses tópicos aqui, para a gente chegar a essa conclusão aí na nossa lição. A promessa da salvação é o capítulo 1º, e tem três subtópicos. Uma maravilhosa salvação, a obra da salvação e o salvador. Deixa eu ler três parágrafos aqui, e a gente comenta e trabalha esse tema importante aqui. A leitura bíblica em classe nos lembra a passagem bíblica do Antigo Testamento, em números 21, 4 a 9, que trata de um ato simbólico em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze no deserto, e teria a maldição removida da sua vida. Semelhantemente, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário proporciona redenção para a alma carente de salvação. A obra da salvação. O Evangelho de João nos mostra que a obra de salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. No sentido geral, a palavra salvação, que vem do grego sotéria, traz o sentido de livramento, de perigo, de ameaça. Saúde, livramento da prisão. Livramento do dilúvio. Então tem essa conotação. E por fim, o salvador. A obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Jesus é o nosso salvador. Como bem expressa o termo grego, sotéria, salvador, libertador, preservador, conservador. Assim sendo, o Evangelho de João nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado e por isso precisa de um salvador. Bom, professor Eton e professor Joás. Em Romanos nós temos cinco pilares, que é a salvação, a regeneração, a justificação, a glorificação. São a santificação e a glorificação. Então esses três primeiros pontos aqui, que é a salvação. Logo no ato da salvação tem a regeneração. Alguém é regenerado, ele nasce de novo e ele também é justificado. Então esses três pontos aqui, a salvação, regeneração e justificação é um ato imediato de Deus na vida do homem quando ele entende o plano da salvação. A gente usa essa frase, aceitar Jesus, é bom explicar isso, né? É ele que nos aceita. Ele nos escolheu. Então a intenção de Deus é salvar a todos os homens e o entendimento vem através da palavra de Deus. Então quando o homem ouve a palavra de Deus e é convencido pelo Espírito Santo que ele vive numa vida de pecado, mas Deus através de Cristo proporcionou o plano da salvação e basta ele crer, ele é salvo. Está escrito, se com a boca confessar e com o coração crer, será salvo. Então é isso aí. Esses três atos aqui, a salvação, a redenção e a justificação é algo que Cristo foi o nosso substituto. Quem deveria morrer era eu. Só que eu morrendo não ia resolver problema nenhum, como não resolve até hoje. Mas Cristo morreu e o sacrifício dele foi tão perfeito que o seu sangue tem poder de salvação em todos os tempos, em todas as épocas. Nunca vai perder o seu efeito. E é de graça, né? Quando a gente olha aqui, é de que quem não crer será condenado e de que quem não crer já está condenado. Ou seja, você tem um indivíduo que pode fazer uma escolha. Ele pode escolher ser salvo ou não, ser regenerado ou não, ser justificado ou não. O passo importante é que ele precisa dar em direção a Cristo porque ele vai encontrar justamente isso que a gente está falando até agora, né? E aí o senhor andou mais um pouquinho aí, né? Falando da questão do preço do pecado, né? Qual o preço do pecado? Se a gente parar para pensar, né? O pecado cobra um preço e cobra alto, né? Ele não cobra um preço baixo. Primeiro cobra aqui. E muitas vezes. E depois, em uma outra situação, vai cobrar no dia do juízo, né? Tá isso, professor? E o salário, né? O salário é algo que a gente faz questão de que não seja nem um pouquinho menos do que a gente merece. O cara trabalha esperando o salário. E ele, quando o salário vem, ele espera que o salário seja nem um milímetro menor do que aquele que ele merece. O que nós merecemos como salário é aquela morte que ele morreu. Esse é o salário do pecado, né? E aí tem uma figura aí, logo nesse primeiro subtópico aí, né? Do primeiro ponto, que é Números 24, né? A serpente lá no deserto que Moisés levantou. Tinha várias serpentes venenosas, né? Matando muita gente no meio do arraial, né? E Deus deu a Moisés a instrução de levantar uma, né? Um tipo de figura, uma estátua, né? E quem olhasse para aquela figura, né? Se livraria da morte, da picada daquelas serpentes, né? Isso é uma figura de Cristo, como ele mesmo deixou claro, né? A gente pode ler aí os textos citados aí, João 3. Tem João 12, né? Jesus falando que quando ele fosse levantado, né? Atrairia todos a ele. Então, essa é a figura, né? Nós estamos cercados de perigo em todo lado, né? E por fora e por dentro também, né? O nosso coração é contaminado pelo pecado, né? E ele é um gerador de ídolos e de pecados, né? Muito terríveis, né? Então, a gente precisa dessa salvação. E aí, ela só está nesse lugar, né? Ela só está nesse que foi levantado, né? Como substituição da nossa culpa, né? Do nosso pecado. Uma outra figura é aquele monstro que Jesus fala, que o Senhor fala com Caim, né? Quando ele está prestes a assassinar o próprio irmão, né? O Senhor fala com ele, fala, ó, tem um monstro à porta, né? É um monstro terrível. Se você... você pode dominá-lo agora, né? Mas se você der lugar, se você for displicente, negligente à minha voz, né? Você vai ser dominado por esse monstro. Ele vai te dominar de um jeito que você vai se tornar o próprio monstro, né? Era mais ou menos essa a figura, né? E a tradução nas nossas Bíblias para esse monstro descrito lá em Gênesis 4 é pecado. Cabe a você dominá-lo, né? Pecado. Cristo nos deu ferramentas, né? Para liberdade, né? Para não estarmos mais sobre a escravidão desse monstro. E é só em Cristo que isso é possível. E tem muitas ferramentas para se ficar livre do pecado, né? Primeiro João, no capítulo primeiro, diz que se andarmos na luz, assim como ele na luz está, o sangue do seu filho nos purifica de todo o pecado. E tem um monte de texto que nós poderíamos citar aqui. Professor Eta, antes de encerrar esse primeiro bloco aí, nós falamos aí dessa maravilhosa salvação, que é uma promessa que já está contida lá no Antigo Testamento. Começa lá em Gênesis. Depois tem essa figura aí de números que o professor Joás citou, né? Que Moisés levanta essa serpente. O próprio Jesus, na leitura bíblica, ele reforça essa ideia, né? Que o Filho do Homem também seria levantado. E fala dessa obra de salvação, né? Antes, no Antigo Testamento, era um cordeiro que morria para cobrir o pecado. Aí Jesus veio com seu sangue perfeito e tirou o pecado. Não cobriu, tirou. E fala desse salvador. Salvação é só em Cristo, só em Jesus, né? Ele é o nosso salvador. O texto vai dizer para nós aqui, né? Pagou o preço do pecado. É interessante que para salvar alguém, né? Às vezes a pessoa precisa se colocar no lugar desse alguém, né? Eu estava analisando isso aqui pensando numa pessoa que está se afogando. Se você não for até aquela pessoa que está se afogando para tirar ela de lá, fatalmente ela vai se afogar. Então se Jesus não se coloca no nosso lugar, não vem ao nosso encontro, para nos tirar da situação em que nós vivíamos, fatalmente a gente não teria alcançado. Ele não nos teria alcançado através dessa salvação. Não haveria salvação. Tanto é que a Bíblia diz em João 1, 1, 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do nigento e do Pai. Então, o salvador e a salvação é só em Cristo. Ele é a pessoa, o sujeito da salvação. Não é, professor? É isso. A carta de Paulo Timóteo II diz que não há outro mediador entre Deus e o homem que não seja Jesus. Jesus é o justo. O justo. Bom, se tratando disso aqui, professor, antes de encerrar esse primeiro bloco aqui, a sinopse do capítulo I é a seguinte, a salvação é um precioso presente de Deus para todos que creem no seu Filho. Jesus falou, senhora, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o outro Consolador. Dá um estudo isso aqui, tá? O outro Consolador, o Paráclitos, né? Da mesma essência, da mesma natureza, da mesma deidade, com o mesmo poder, com as mesmas prerrogativas, é Deus, é Espírito Santo. E esse Consolador vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque o reino já está julgado, né, professor? E do juízo porque o juízo é vindouro e já está determinado. Então, quando o homem crê nessa palavra que é pregada, que é o próprio Cristo, o Espírito Santo convence ele desses três pontos aí. E esse homem é salvo da ira, do pecado, da justiça de Deus. Bom, nós estamos falando aqui dessa lição de número 5. Estamos aí nesse trimestre as promessas de Deus e trabalhando hoje a promessa da salvação. Só para a gente fechar aqui, presbítero e professor Joás. Quantas promessas, inúmeras promessas, lá no Antigo Testamento até antes de Jesus vir. Humanamente falando, era impossível, humanamente falando, isso cumprir tudo em um só homem, como cumpriu em Jesus. Do seu nascimento, da sua vinda, que ele nasceria na manjedoura, que nenhum dos seus ossos seria quebrado, que lançaria um sorte sobre as suas túnicas, que ele nasceria em Belém e Frata, e uma série de promessas. Se alguém, conhecendo todas as promessas, tentasse planejar cada um desses eventos e se colocar propositalmente em cada um desses eventos para se passar pelo Cristo, não conseguiria, não ia dar certo. Muito milimetricamente cronológico. E falar dos eventos antes, então, da concepção virginal, que seria a localidade, o lugar, Belém e Frata. Então, é tudo muito certeiro. Você olha para a vida de Jesus inteira, da concepção até a morte e a ressurreição. Estava tudo profetizado e tudo concorreu do jeito que estava escrito. Ele não saiu um milímetro para lugar nenhum que não fosse o que estava escrito, determinado na escritura. Eu li um artigo de um matemática uma vez, nós fechamos aqui, que ele era matemático e pegou as profecias bíblicas e foi julgar aquilo ali, se aquilo se cumprisse em um homem. Se fosse para cumprir um homem normal, um homem natural normal. Era 10 elevado a 37, era um número quase que inimaginável. Em Jesus, juntando todas as profecias, o tempo que foi falado, que foi prometido e o cumprimento disso aí foi um número elevado a 10, a potência 157. É algo inimaginável. Ou seja, não é coincidência, é providência. E aquilo que Deus fala, ele cumpre. Amém. Fechamos aqui esse primeiro bloco, voltamos já já, depois do intervalo, e vamos falar dessa lição boa, que são as promessas da salvação. Não sai daí que voltamos já já. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu ADEC TV, e hoje nós estamos falando da lição de número 5, as promessas da salvação. A natureza da promessa da salvação é o capítulo 2º, e depois promessa e perseverança na salvação. Podemos compreender a natureza da promessa da salvação estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra. Primeiro, justificação, regeneração e santificação. Considerando aqui que já somos salvos, né? Por Cristo. Professor Wellington e professor Joás, três aspectos aqui que nós falamos no primeiro bloco. Por exemplo, a justificação, um dos aspectos da obra salvífica que está apresentado em termos bíblicos é a justificação. É um tema, Paulo tratou isso em Romanos. Também a regeneração, também em Romanos capítulo 8. E a santificação, também em Romanos e também em Filipenses. Olha bem, primeiro a justificação que é alguém se tornar ou ser declarado como justo. depois a regeneração alguém que é nascido de novo. Jesus falou isso no capítulo 3 com Nicodemus. E depois o processo da santificação que é um processo gradativo. Bom, eu vou falar algo aqui que muitas pessoas não concordam mas eu já ouvi muito assim pastor, a igreja é cheia de ex. É ex isso, ex aquilo, ex aquilo outro. E glória a Deus por isso. Porque era, já não é mais. Porque foi salvo por Jesus e está num processo de santificação. Porque a regeneração e a justificação é um ato imediato da graça de Deus na vida de um pecador. E graças a Deus por isso, professor Joás, professor Ed. Imagina, se você vai a Cristo e não há mudança nenhuma. Não há renovação, regeneração, justificação. Nada disso. A sociedade, o mundo, vai agir com você do mesmo jeito que sempre agiu. Porque não houve mudança nenhuma. Não houve transformação, regeneração, nada. Então, o evangelho traz outra coisa. O evangelho traz essa regeneração, traz essa mudança. Porque há um encontro daquele pecador com o resgatador, com o salvador, com o libertador. E aí as prisões caem. E aquele homem é declarado justo diante de Deus. Ele não deve mais nada para Deus. E, consequentemente, diante da sociedade também. Mas o fato de ele ser declarado justo por Deus faz dele um justo. E aí aquelas coisas que passaram, agora estão lá no passado. Não devem ser revisitadas. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que matava, não mata mais. Faz parte do passado. Então, é um ex. Tem um monte de ex mesmo, seguindo a Cristo. Foi assim no começo do ministério de Cristo. É assim até hoje. Dois mil anos depois. Encontrar com o Cristo muda tudo. E é assim que deve ser. Há um cristianismo pregado hoje que diz outra coisa. Diz que você pode vir a Cristo e não há proposta nenhuma de mudança, de transformação. Muito pelo contrário. Você é encorajado a permanecer do jeito que está. Coisa que é impossível. Não encontro com Cristo. Presidente do Edson falou aí no bloco anterior, falando o seguinte que há uma condicional, né? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. A opção de escolha é do ser humano. Exatamente. Depois que ele escolhe servir a Cristo ou servir o adversário, aí sim ele vai estar debaixo de um julgo. Mas a opção de escolha é do ser humano. Se tratando de alguém que escolhe ser justificado, ser regenerado e estar no processo de santificação, e isso não é obra do homem, isso é obra de Deus no homem. É uma maravilha para a vida desse ser humano, né? É, com certeza. Quando a gente olha aqui a natureza da promessa da salvação, aqui na nossa revista, tem assim. Quem é alcançado pelo evangelho de Cristo, pelas boas novas, e crer no Filho de Deus com todo o seu coração, é declarado justo, isto é, livre da culpa e do merecimento da punição divina. O que o professor Joás falou ainda há pouco. A partir do momento que você se encontra com Cristo, o seu passado é apagado? Não, eu não vejo assim, que tem algumas teorias, né? Ou alguns dizeres por aí, que Deus apaga o seu passado. Deus não apaga o seu passado, né? Você não vai conviver mais com o peso daquele passado e repetir as coisas do seu passado. Porque se você volta a repetir, você tem que começar de novo o processo. E aí eu entendo que essa questão da justificação, quando eu vou um pouquinho para a regeneração, eu entendo que é o seguinte, tem que aprender tudo de novo. A pessoa, quando ela aceita Jesus, ela começa a aprender, é igual uma criança, ela começando a dar os primeiros passinhos, as primeiras palavras, né? E ela vai se aproximando de Cristo. E quanto mais você se aproxima de Cristo, menos chance de errar, né? Você tem. Porque você vai aprendendo, você vai sendo regenerado. Você vai nascendo, né? Não é que você nasceu de uma vez e aí parou. Você nasce de uma vez e não aprende mais nada. É isso que é estranho de algumas pregações hoje. Porque aí tem uma riqueza de citações aí no nosso comentário, né? Muito. Na revista, mas assim, um bom leitor da Bíblia já compreende isso, né? Alguém que está começando um catecismo, que está entrando na EBD agora, já sabe disso. Encontrar com Cristo traz essa justificação e essa regeneração. É impossível. Alguém que anda com Jesus, que teve um encontro com Jesus, um encontro transformador, não passar por esse processo e dizer que alguém foi regenerado em Cristo é dizer que esse alguém está sendo gerado de novo em Deus. Está sendo gerado outra vez. O que é ser gerado outra vez? Ele está recebendo. Agora a gente chama de novo convertido, né? Agora ele é um neófito. Olha que coisa linda você conviver com alguém nessa fase. É alguém que está sendo bombardeado dos nutrientes que precisa para depois crescer forte, levar a vida adiante. Então, tem uma descarga ali de muita coisa boa em cima desse novo nascido, né? Esse regenerado. E, assim, é muito legal a gente estar perto quando isso acontece. Isso aconteceu conosco um dia, né? Um dia a gente passou por esse processo e tem alguns que têm saudade, né? Voltar ao primeiro amor. Fala nesse sentido. É porque aquela foi uma estação. Agora tem outra estação. Eu não vou nunca mais ter aquela fase. Não vai acontecer. Porque os nutrientes que eu precisava naquela fase eu recebi naquela fase. Agora eu não vou receber, né? Agora eu já tenho capacidade de buscar alimento sozinho, né? De me desenvolver com o que eu já tenho, né? Então, mas dizer que alguém foi regenerado é dizer isso, né? Tem um bebê ali. Dependente da idade, né, professor? É estranho. Dependente da idade. Você pode ser regenerado com 70 anos de idade. Com 50, com 60. Você pode nascer de novo no final da vida. Como Jesus falou com o Nicodemus lá, né? Você tem que nascer de novo. É estranho alguém dizer, ah, não, conheci Jesus. E aí? Estou andando com Cristo, mas... Não mudou nada? É, não mudou nada. Sobre essa questão de ser declarado justo, Talvez você que está em casa já ouviu, Professor Joás, o Eto, com certeza já deve ter ouvido isso aí também. Mas eu ouvi uma... Li isso num artigo e depois eu ouvi isso num vídeo. Eu achei muito legal. Alguém falando que no Velho Oeste, um jovem tinha cometido vários delitos E ele estava preso. E o governador, depois de muitos pedidos, Resolveu dar uma carta de induto para ele, Perdoar o pecado, Perdoar as ofensas dele à sociedade. E ele então... O governador então muda a sua roupa E vai até essa prisão, Pega uma Bíblia e coloca uma carta, A carta do induto dentro da Bíblia, E vai lá. E esse jovem começa a xingar, Começa a maldizer, Começa a falar muita abobrinha com o governador. E o segurança falou só ao governador, Para a sua segurança é melhor só ir embora. E o governador ficou muito chateado Pela recusa do jovem. Quando o governador sai, Esse carcerista chega até esse jovem E fala com ele, Olha, com todo respeito, Mas você agiu de má fé, Você foi burro. Porque aquele senhor que estava ali Não era um pastor, Ele era o governador. E dentro daquela Bíblia Estava a carta de perdão, A carta de induto. E você vai morrer. No dia da morte, Na época usava muito enforcar. Ele pediu a palavra e falou assim, Olha, Hoje eu estou morrendo Não por aquilo que eu fiz. Eu estou morrendo Por algo que eu rejeitei. Ele rejeitou o perdão, Rejeitou a salvação. E é, Essa mesma palavra se repete. Tem muita gente que está, Na vida que está, Porque está com o coração duro, Rejeitando algo Que é uma promessa de Deus para a sua vida. Pense nisso, Tem justificação, Tem regeneração, Tem santificação E tem o pilar de tudo isso aqui, Que é a salvação de Deus Para a sua vida. É isso que a igreja deseja para você, Que nós desejamos Que você seja salvo por Jesus. Quando falamos em santificação, Pastor e professor Joás, A gente entende, Como já foi dito aqui, Ele é um processo que dura A vida toda. Enquanto você viver, Você está nesse processo Um processo de aproximação de Deus, De separação, De separação, Dois a seguir. Então esse corpo que é corruptivo Será transformado, Esse corpo que é mortal Será transformado, Estágio de glorificação, Ponto. Aí nós teremos um corpo semelhante Ao do Senhor, E aí acabou essa fase de pecado, De coisas ruins, Que nós vivemos aqui nessa terra. Que promessa, Professor Joás. Pois é. Que coisa gloriosa. Precisamos correr atrás disso mesmo, Tem que lutar, Não tem? Tem que cooperar na nossa salvação. Verdade, Cooperar na salvação. É verdade. Bom, Nós estamos chegando ao final Da nossa lição, A promessa e perseverança na salvação Também está em três subtópicos, O primeiro é, A base da promessa de salvação é Cristo, A apostasia individual, E a promessa da segurança de salvação. João capítulo 3, Mostra com clareza, Que nosso Senhor, É o centro da promessa de nossa salvação. Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras, Que se arrependeram e creram em Jesus Cristo, Como Senhor e Salvador. Logo, A igreja de Cristo, O povo de Deus, É constituída de pessoas unidas ao Senhor Jesus. A carta de Paulo aos Efésios, Efésios 1.4, Efésios 1.9.10, Segundo a Tessalonicenso 2.13.14, Efésios 1.7, Tem essa centralidade em Cristo. Apostasia individual, Nas escrituras também encontramos uma grande advertência concernente, A promessa da salvação. A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, Pois as pessoas podem resisti-la. João 3.18 a 20. E também mostra que os que a receberam, Experimentaram o amor e o perdão de Deus, Podem romper esse relacionamento, Rejeitando por completo, Os ensinos fundamentais revelados na palavra de Deus. Essa é a questão da apostasia doutrinária, E tem também a apostasia moral, Que é a prática conhecida, Considerada e conscientemente do pecado. E por fim, A promessa e a segurança da salvação. A promessa de salvação também nos traz uma consoladora certeza, Aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu, Mas de ambos os lados estou em aperto, Tendo desejo de partir e estar com Cristo, Porque isto é ainda muito melhor. E ele conclui, né, Porque para mim o viver é Cristo, E o morrer é lucro, É ganho. Professor Edton, Vamos concluir aqui a nossa lição, E professor Joás, Não tem dúvida que a base da salvação é Cristo, Não temos dúvida também que hoje a apostasia está, Num nível, Num exponencial enorme, Mas, Nós também não temos dúvida que nós temos força para resistir isso aí, E não é nossa, É de Deus, Através do Espírito Santo em nós. Para resistir precisa se aproximar de Cristo, Precisa andar com Cristo, Precisa estar vulnerável aos pés dele, Rendido aos seus pés, Como Maria estava, E o próprio Senhor diz que ela escolheu a boa parte, Isso não seria tirado, Todos conhecem o João 3,16, Mas o professor Wellington já lembrou aqui o verso 18, Quem não crê já está condenado, Então, A salvação, Ela tem essa questão da fé, Só é salvo pela fé, Por meio da fé, A operação dessa salvação, Providenciada por Cristo, Se dá por esse meio, Então, É preciso ter cuidado com a apostasia, É preciso, Porque há esse perigo, De amar as trevas, Leia o restante, Verso 19, 20, De João 3, Os homens serão condenados, Por amarem mais as trevas, Do que a luz, Por não, Por não se aproximarem da luz, Para que a sua maldade seja exposta, Não serem vulneráveis à luz de Cristo, Não se renderem à luz de Cristo, Então, Isso tudo aí são posturas ativas de indivíduos, Todo aquele que não crê será condenado, Então, É individual, Salvação é algo individual, E exige uma postura de cada pessoa, Ela é oferecida a todos, Mas é a pessoa que vem para a luz, A pessoa que se rende à luz, Que é intencional em ir a Cristo, É essa pessoa que será salva, E ela se manterá salva, Não se afastando da luz, A salvação não é um processo que a pessoa está ativa no processo todo, Porque tudo foi feito por Deus, Deus deu seu filho, Seu filho se entregou por nós, Ofereceu salvação a todos, E o que a gente só precisa fazer é abraçar isso, E agir como salvos, Tem uma postura que é exigida dos salvos, E isso é matéria para outras lições, E vai vir, Professor, E como nós já nos encaminhamos para o fim, Deixa eu só deixar a minha reflexão aqui também, Que tem na minha revista que o nosso Senhor Jesus Cristo, É o centro da promessa de nossa salvação, Não há, O homem não há o que fazer, Para ser salvo, A gente vê algumas situações aí, De que praticar as obras, Quanto mais obras você pratica, Mais chance de ser alcançado, De ser purificado, Você terá, E não é pura... E não adianta, Se você tirar Cristo do centro, Não tem salvação, Esforço nenhum vai levar a salvação, Não adianta, Porque ninguém consegue pagar o preço que foi pago, O preço foi caro demais, Nós tiramos o foco de Cristo, E é só fazer, É só vir, Ele fala assim, Vinde a mim todos vós, Estais cansados, Sobrecarregados, E eu vos aliviarei, Essa é que é a promessa, Uma promessa boa, E fácil de se cumprir, É só ir, É só chegar, Não tem que pagar nada, Não tem que, Penitência, Enfim, É encarnar, Reencarnar, E enfim, Cristo não tem isso, É simples, É natural, Vem a mim, Vinde a mim, E... Bom, Nós vamos encerrar aqui, Falando daquele carcereiro de Filipe, Que ao ver a situação daquele terremoto, Os presos, Tudo ali, Ele ficou tão maravilhado, Em ver a mudança, Na vida de Paulo e Silas, E o que esses homens eram, E a forma que eles estavam sendo tratados, E o que Deus fez, Que ele falou, O que eu preciso fazer, Para ser salvo, Paulo respondeu para ele, Paulo e Silas, Crê no Senhor Jesus, E será salvo, Tu e a tua casa, Tu e a tua casa, Não somente tu, Tu e a tua casa, E é criou, Professor, A igreja de Filipe, Começou a partir dali, A partir de uma pregação, Genuína, Da pessoa de Cristo, Cristo é a base de tudo, Existe uma resposta humana, Ao que Deus fez, Seja qual for a visão, Soterológica, De quem está nos assistindo, Se você acredita, Em uma livre agência, Ou se você acredita, Em uma responsabilidade humana, De qualquer forma, Há uma postura, De alguém que é salvo, Que é crer, Que é ir a Cristo, E ficar ali, E aos seus pés, Sem fé, É impossível agradar a Deus, Sem fé é impossível, Está escrito em Hebreus, É impossível, Hebreus 11, É impossível, E Deus exige, Que aqueles que aproximam dele, Aproximam com fé, Isso, Professor Edo, Professor Jair, Obrigado por hoje, Deus abençoe vocês, E vamos encontrar em outras lições futuras, O trimestre está só começando, Nós estamos na quinta lição, Tem mais oito lições para frente ainda, Nós queremos te agradecer pela companhia, Ficamos aqui com mais essa lição, Se Deus nos permitir, Semana que vem estaremos de volta, E queremos te fazer um convite, A participar com a gente, Do estudo dessa lição, Inloco, Em qualquer uma das nossas igrejas, Assembleia de Deus, Aqui em Caratinga, Em toda a região, Domingo de oito, Às dez da manhã, Por ser o nosso convidado, Deus te abençoe, E até lá,